A lua já vai se mandar Vem a depressa correndo pro samba Porque a lua já vai se mandar Afinal a lua sua viola E canta a samba até o sol raiar Vai cheio Pra que dinheiro se ela não me dá bola E casa de patoqueiro Só quem fala alto é viola Aquela mina não quis me dar bola E eu tinha tanta grana pra lhe dar Aquela mina não quis me dar bola E eu tinha tanta grana pra lhe dar Chegou um cara com uma viola E ela logo começou a bolar Vai cheio Pra que dinheiro se ela não me dá bola E casa de patoqueiro Só quem fala alto é viola Eu era um cara muito solitário A lua já vai se mandar Vem a depressa correndo pro samba Porque a lua já vai se mandar Afinal a lua sua viola E canta a samba até o sol raiar Vai cheio Pra que dinheiro se ela não me dá bola E casa de patoqueiro Só quem fala alto é viola Aquela mina não quis me dar bola E eu tinha tanta grana pra lhe dar Aquela mina não quis me dar bola E eu tinha tanta grana pra lhe dar Chegou um cara com uma viola E ela logo começou a bolar Vai cheio Pra que dinheiro se ela não me dá bola E casa de patoqueiro Só quem fala alto é viola Eu era um cara muito solitário A lua já vai se mandar Vem a depressa correndo pro samba Porque a lua